Olá pessoal, vocês querem saber, aprender como faz um coraçãozinho desse? Esse coração, ele serve para lembrancinha de casamento, dia das mães e vou explicar a vocês passo a passo de como fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um molde. Esse molde todo pode ser grande, como pode ser pequeno. Esse aqui é um médio. O que eu vou fazer? Eu pego um EVA, um EVA com glitter e marco. Eu faço a marcação, faço a marcação do molde e depois eu recorto. Olha aqui, eu marco e depois eu recorto. Então, já recortei aqui para poder antecipar o trabalho. São as duas partes de EVA. O que eu vou fazer? Vou colar com cola quente. Cola quente. Olha só. Vou usar cola quente em toda parte do meu coração. Junto. Tiro o excesso da cola, que era um pouquinho quente. O que é que eu vou fazer? Eu tenho essa peça aqui, ó. Eu vou colar aqui no meio. No meio do meu coração. Colo aqui. Seguro um pouquinho. Ó. E colo mais... Boto mais cola para segurar, para ficar bem firme. Ó. Certo? Vou colocar uma cola. E vou deixar o quê? Um buraquinho aqui, que é para poder eu preencher o meu coração com fibra de poliéster. Vou pegar a fibra. E vou preencher o meu coração com a ajuda de um palito de churrasco. Tá um pouquinho difícil aqui. Deixa eu abrir mais um pouco aqui, ó. Ó. Abro. E vou colocando. Primeiro momento, é um pouquinho difícil, mas rapidinho, a gente consegue. Ó. Ó. Tá preenchendo já todo o coraçãozinho. Ó. Terminei de preencher o coração. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a cola aqui. Segura um pouquinho da cola. Segura um pouquinho. Tira o excesso da cola. Segura. E vou agora colar um biquinho. Esse biquinho aqui, ó. Colo aqui. Vamos começar desse lado aqui, ó. Então, vou colando. Essa lembrancinha é para o grupo de mães. Ó. Tira o excesso da cola. Tira o excesso da cola. E vou colando. E vou colando. Pronto. 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 Agora, eu vou fazer o laço. Que é para mim colocar aqui. O laço, ele tem mais ou menos 10 centímetros. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou fazer um X. Eu faço um X. Coloco um pouquinho de cola aqui. E o outro aqui, ó. Aí, eu junto. Ó. Ficou um laço bem bacana. Vamos agora colar aqui. Aqui, ó. Posso colar outro lacinho aqui em cima. E coloco uma meia pérola aqui em cima. Essa meia pérola pode ser maior. Como também pode ser menor. Esse é o primeiro coração de EVA. Mas, se você não tem EVA. Você também pode fazer em tecido feltro. Que é esse tecido aqui, ó. Pode ser feito no feltro. Ele pode ser. Como é esse coração aqui. Ele pode ser costurado na máquina. Ou na mão. Se você não tiver máquina. Ó. Esse aqui foi costurado. Aí, o que é que eu vou fazer? Colocar ele. Eu avesso ele. Eu avesso o coração. Se vocês gostarem. Vocês curtem aí. Deixem ao que gostou. Olha só. Aqui está o meu coração. Vou preencher também com fibra. Terminando. Eu vou fazer aqui a costura. O acabamento. E pronto. Mas, se eu não quero fazer costurado. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer também colado em cola quente. Ó. Também faz o mesmo efeito. Fica bonito também. Aí, se eu não tenho. É uma outra forma também. Se eu não tenho argola mais dessa daqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar... Esse torçalzinho aqui. Coloco aqui, ó. É outra sugestão também. Tenho de colar. Lembrando de deixar uma parte aqui. Que é pra poder a gente preencher. Preencher com fibra. Fazer preenchido também, ó. Deixo aqui o buraco. Deixei de um buraco. Isso. E vou preencher com a fibra. Coloca assim na lateral. Preencher aqui, ó. Outra dica também. Se vocês desejarem. Que seja bem cheinho o coração. Também é ok. Fica legal. Preenchi. Vou colar. Com cola quente. Seguro. Se posso segurar aqui com o paro de churrasco. Vou segurando. E vou fechando. Ó. Ó. Fechei o meu coração. O que que a gente vai fazer agora? Esse daqui eu coloquei. Esse biquinho. Eu posso usar também um biquinho. Biquinho de renda. O que a gente tiver. A gente vai usando. Olha só. Também fica um charme. Muito bonito. Ó. Lembrando que. Se vai usar o bico. Tem que fazer uma dobrinha aqui. Pra ele. Ó. Eu gosto de fazer com o palito. Girar bem. Ó. E vem aqui ó. Olha como tá ficando um charme. Não é Maria? Uhum. Olha só. Uma curva vindo aqui no final. Ó. Coloca um pouquinho de cola aqui. Dou uma preguinha aqui novamente. Até. Chegar ao final. E assim. Vou cortar o bico. Aqui é onde eu vou colocar o meu lacinho. Eu posso colocar esse lacinho de outra cor. Ó. Vou colocar ele um lilás. E aqui em cima eu coloco minha pedra. Pra ficar ainda um charme ainda. Eu posso colocar. Colar. Essa fitinha aqui ó. Até mesmo pra combinar com esse outro laço. Eu vou colando aqui ó. Aqui fica a critério. De cada um. E fica muito bonito. Espero que todos tenham gostado. Curta aí o nosso canal. Pra poder. Vocês poderem. Também participar de outras. Lembrancinha de outras artes. Que a gente. Vai demonstrar. Mostrar no grupo. Ok? No nosso canal. Muito obrigada por. Participar. Uhum. E espero que vocês tenham gostado. Então. Se inscreve aqui no canal. Apertem o sininho. Pra receber todos os vídeos aqui no canal. Então. Tchau. Tchau. Tchau.